Uma última pergunta sobre política, antes da gente passar para a cidade. O senhor disse em algum momento, em entrevistas já que o senhor está dando como pré-candidato, que gostaria de ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor falou agora há pouco de lutar pela democracia, como sermão, etc. Eu não vejo, e acho que muita gente não vê, o ex-presidente Jair Bolsonaro como um democrata. Inclusive há acusações e provas de que ele teria organizado um possível golpe de Estado no país e sempre elogiou a ditadura, o herói dele é o Ustra, que é um torturador. Como é que pode o senhor falar em defesa da democracia e ao mesmo tempo querer o apoio do Bolsonaro? Veja, eu sempre tenho dito que eu quero fazer uma grande frente ampla de apoio da base do prefeito Rafael Greca e do governador Ratio Júnior. Uma grande frente de centro-direita com os partidos que apoiam essa ação. Me falaram que o senhor tem que falar um pouquinho mais perto do microfone. Ah, então vamos lá. Está em cima? Está em cima? Vamos lá. Mas voltando. Não, tudo bem. Uma grande frente ampla de apoio. Eu sou um defensor da democracia, o governo Bolsonaro acertou muito mais do que errou, sem dúvida nenhuma. O senhor acha isso, de verdade? Eu acho que ele teve suas qualidades e defeitos, como todos os governos, como a gestão municipal. Outra coisa. Só um parênteses. Sobre a democracia. Só um parênteses. Eu queria só dizer sobre a democracia. O senhor falou que errou mais do que acertou. Por exemplo... Acertou. Acertou mais do que errou. A prefeitura teve uma postura diametralmente oposta em relação ao que o governo federal fez com a vacinação. O Bolsonaro é contra a vacina e vocês foram a favor. Mas isso é que a sociedade... Eu sou a favor da vacina. Então o governo federal errou. Mas isso é uma avaliação que cada um faz como quer. Mas a sua avaliação... E o apoio do governo municipal, estadual, é que eu concordo com tudo. Tem posições que eu concordo e posições que eu não concordo. Com as posições dele sobre democracia e ditadura, por exemplo. Eu sou um democrata. Sabe com quem que eu aprendi a fazer democracia? Galino. Com o meu avô, Paulo Pimentel, que é a minha referência política. Mas o seu avô... Sabe onde ele estava? Que uma vez você falou errado e eu vou corrigir. Durante o regime militar ele foi perseguido porque ele tinha a defesa da democracia. Mas ele era da Arena e apoiou o golpe. Nem de jeito nenhum. Você pode procurar. Ele foi o último governador eleito. Foi eleito. Em 1965 pelo voto direto. Foi eleito pelo voto direto. Não, direto. Direto da população. Sim, sim. Isso ninguém nega. Lógico, sim. Oi? Ele não fechou a assembleia que tinha na época. Foi perseguido por isso. Mas ele era do MDB ou da Arena? Ele tinha um partido pequeno que chamava-se PTN. Não, não. Quando ele dividiu só em dois. Só podia dois ter dois. Mas ele foi eleito pelo PTN. Pode procurar na história. Sim, sim. Em 1965. E ele foi perseguido. Ele perdeu a Rádio Iguaçu. Ele perdeu a Rádio Iguaçu. Ele foi contra. Ele sempre defendeu a democracia. E é assim que eu fui criado. E é assim que eu quero falar da história do Paulo Pimentel, que é a minha referência política. Então eu gosto de fazer política com tranquilidade. Só para deixar claro. O senhor quer o apoio do Bolsonaro, mas não concorda, por exemplo, que o Ustra é um herói. Não, eu concordo com a democracia. Eu sou um democrata. O senhor acha que o Bolsonaro tentou ou não tentou dar um golpe? Olha, isso é uma avaliação de cada um. Eu acho que a justiça vai dizer isso. Eu sou a favor da democracia. É isso que importa. O debate da cidade, Galindo, ele tem que ser focado na cidade. Eu sou democrata. Eu acredito nas posições que eu tenho. E falo com muita tranquilidade. Então, esse é o meu posicionamento. Eu acho que o senhor acha que não está funcionando. Eu vou falar um homem de Didi. Obrigado.